Aleluia, boa noite irmãos, paz seja convosco, amém, que bom que você está aqui nessa noite, que bom que o Senhor te trouxe aqui, com toda certeza o Senhor tem algo especial para falar conosco, amém, que bom que você não teve medo do frio, hoje está frio, mas que bom né, estamos juntos na presença do Senhor. Eu vou pedir para você pegar a sua Bíblia e abrir comigo lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, nós vamos ler do verso 3 ao verso 9 e depois do 14 ao 20. Estamos na nossa jornada bíblica e nas últimas semanas temos ouvido da importância da Palavra de Deus para a nossa vida, e hoje nós queremos dar continuidade a este tema, Marcos 4, 3 diz assim, Ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e aconteceu que semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e comeram, e outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra e nasceu logo, porque não tinha terra profunda, mas saindo o sol queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se, e outra caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto, e outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou, e cresceu, e um produziu 30, outro 60, e outro a 100. E disse-lhe Jesus, quem tem ouvidos, para ouvir, ouça, vamos para o verso 14, a explicação da parábola do semeador, o que semeia, semeia a Palavra, e os que estão juntos, junto ao caminho, são aqueles que a Palavra é semeada, mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás, e tira a Palavra que foi semeada, no coração deles. Da mesma sorte, os que receberam a semente sobre pedregais, que ouvindo a Palavra, logo com prazer a recebem, mas, não tem raiz em si mesmos, antes são temporãos, depois sobrevindo tribulação, ou perseguição, por causa da Palavra, logo se escandalizam, e outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a Palavra, mas os cuidados deste mundo, e os enganos das riquezas, e as ambições de outras coisas, entrando sufocam a Palavra, e fica frutífera. Verso 20, E os que recebem a semente em boa terra, são os que ouvem a Palavra, e recebem, e dão fruto, um a trinta, outro a sessenta, e outro a cem por um. Amém, queridos? Pode sentar, por gentileza. Amém, queridos? E eu quero, começar, esta mensagem, fazendo uma pergunta pra você, o quão importante, é, a Palavra de Deus, pra sua vida? O quão importante, é, a sua Bíblia, pra você? E eu sempre gosto, de fazer esse trocadilho, que, é, as vezes a gente não precisa nem responder, mas, os resultados, da nossa vida, são respostas. Os resultados, na nossa caminhada diária, ou as nossas ações, são respostas, pra muitos questionamentos, muitas perguntas. Então, a gente pode, fazer uma rápida análise, na nossa vida, e, com isso, já vamos obter essa resposta. A gente pode dizer, que a Palavra de Deus, é importante. Até porque, o Senhor Jesus, lá no Evangelho de Mateus, isso é repetido, em todos os Evangelhos, quando, quando o diabo tenta, a transformar, pedras em pães, o que é que Jesus, repete, responde a ele? Mateus 4, 4 Nem só de pão, viverá o homem, mas, de toda, a palavra, que sai, ou que procede, da boca, de Deus. Toda. Não é um pouco, não é uma parte, não é apenas um verso, não é apenas um texto, é toda, a palavra, que sai, da boca, de Deus, é o que, sustenta o homem. Que faz com que o homem, permaneça em pé. Que faz com que o homem, caminhe em fé. Então, a gente pode dizer, não, a Palavra de Deus, para mim, é muito importante. Eu amo a Palavra de Deus. Então, mais uma pergunta. Quanto tempo, nós gastamos, do nosso dia, ou da nossa semana, ou do nosso mês, debruçados, na Palavra de Deus. Se o homem vive, por causa da Palavra, ele precisa, estar com essa Palavra, diante dos seus olhos, todos os dias. A todos os momentos. A gente ouve falar muito, nos últimos dias, aí, quando, assistimos, os vídeos, motivacionais, nas redes, que, aquilo que nós, gastamos tempo, é prioridade, para nós. Mas, se eu não abro, a minha Bíblia, durante o meu dia, com toda certeza, a Palavra de Deus, não é prioridade, para mim. Se eu não abro, a minha Bíblia, durante a semana, não, mas eu abro a Bíblia, quando? Quando vem a igreja? Não, assim não vale. É, tem que ser, aquele momento, que estou a sós, com Deus, é aquele tempo, que eu separo, só para Ele, só para ouvi-Lo, só para aprender, só para receber, dEle. Se eu não gasto, tempo, perdão irmãos, eu já vou pedir perdão, antes, porque eu acho que eu vou tossir, umas 10 vezes, então, se eu for ter que pedir perdão, por cada vez que eu vou tossir, então, eu já vou pedir perdão antes, então, se eu tossir, eu não vou pedir mais, tá bom gente? Vocês me compreendem, né? Então, se eu não gasto, o tempo, diante da palavra de Deus, para receber, para aprender, para absorver, para meditar, não é prioridade, para mim. Você obreiro, você pastor, você líder de célula, você membro, salvo, que tem o Espírito Santo, de Deus, se a palavra de Deus, se a palavra de Deus, é prioridade, para você, ela está, diante dos teus olhos, todos os dias, se não está, diante dos teus olhos, todos os dias, desculpe, a sinceridade, e a clareza, não é prioridade, para a sua vida, a gente pode falar, o que a gente quiser, mas não é, o salmista Davi, ele fala, da importância, da palavra, para a sua vida, e a palavra, para ele, era tão importante, que quando você, abre a sua Bíblia, lá no salmo, de número 119, se você puder, abrir aí comigo, o salmo, de número 119, é o maior salmo, cadê? da Bíblia, é um dos maiores salmos, é o maior salmo da Bíblia, são, vamos lá, quase, 180, versos, o salmo 119, e se você, for analisar, cada verso, deste salmo, é, uma declaração, de amor, a palavra, de Deus, vamos ver lá, o verso, número 11, guardo a tua palavra, no meu coração, para não, pecar, contra, ti, lâmpada, para os meus pés, é a tua, palavra, Senhor, vamos ver o verso 46, andarei em liberdade, pois tenho, buscado os teus, preceitos, versos 47, terei prazer, nos teus mandamentos, os quais, eu amo, verso 34, dá-me entendimento, e guardarei a tua lei, de todo o coração, e cumprirei, ou seja, ele está dando aqui, a devida importância, a palavra, que sai da boca de Deus, entendendo que sem essa palavra, não tem vida, não tem relacionamento com Deus, não tem caminhada com Ele, a gente, algumas semanas atrás, fizemos aqui, o nosso treinamento, com os líderes de célula, e, eu lembro que o Dene, fez, fez uma, uma dinâmica, e nessa dinâmica, até o David estava lá, né, e a gente, essa dinâmica, ele pediu para que todos abrissem o celular, e, entrar nas configurações, e ali, procurar, é, né, nos caminhos, de mecanismos ali, é, descobrir quanto tempo, a gente gasta, é, diante da tela do celular, diariamente, e para surpresa, a gente, né, compartilhou ali, com alguns irmãos que estavam perto, mas para surpresa, a maioria das pessoas, a qual eu conversei depois, a média de gasto, de, de, de tempo, com tela de celular, diariamente, é, mais de 5 horas, 5 horas, é o que normalmente, nós gastamos, e eu tenho uma notícia para você, é uma notícia, de estatística, é um fato, é uma verdade, que diz que, o brasileiro, é, algum tempo, já era o primeiro lugar, não sei como está, nos últimos dias, mas é um dos povos, que mais, gasta, tempo, diante, de uma tela, de celular, e eu não estou dizendo, que você não pode usar, o seu celular, eu não estou dizendo, que você não pode usar, as suas redes sociais, eu sempre falo isso, não é esse o caso, o caso é, nós dizemos, que, a palavra de Deus, é uma prioridade para nós, mas, nós não gastamos, 10 minutos, do nosso dia, lendo esta palavra, e daí a gente não sabe, porque é que a nossa vida, não está do jeito, que nós gostaríamos, que estivesse, aí nós não sabemos, porque é que a nossa vida, não está como esta palavra, diz que deveria estar, mas a nossa vida, está muito parecida, com o que nós estamos vendo, nas redes sociais, é muito engano, é muita mentira, é muita ilusão, é muita futilidade, porque é isso, que nós estamos colocando, para dentro, diante dos nossos olhos, alimentando o nosso coração, e daí estamos doentes, em várias áreas, da nossa vida, porquê? Porque a palavra de Deus, não tem sido, o alimento, o alimento que restaura, o alimento que cura, o alimento que renova, o alimento que fortalece, o alimento que nos leva, para perto de Deus, e a gente está, na nossa jornada bíblica, o apóstolo fez, esse desafio para nós, no começo do mês, quem está participando, da jornada bíblica aí, o pessoal da manhã, estava mais, hein gente, e a gente precisa entender, que é, estar diante, da palavra de Deus, ou, abrir a nossa Bíblia, não é só ler por ler, só para dizer, li o novo testamento inteiro, como o apóstolo, nos deu o direcionamento, até o mês de novembro, conseguir ler inteiro, não, não é só ler por ler, é ler, e meditar, é ler, e guardar, é ler, e receber, é ler, e perguntar para Deus, Senhor, eu li esse texto aqui, o que o Senhor quer falar comigo, através dessa palavra, e o Espírito Santo, vai falar, o Espírito Santo, vai ministrar, Ele vai, dizer o que Ele quer de nós, então, se é prioridade, nós gastamos tempo, e o texto, que nós falamos, que nós lemos, Jesus, conta uma parábola, muito simples, mas que alguns, daqueles que estavam ouvindo, inclusive, os seus próprios discípulos, não entenderam, e Jesus, já falava em parábolas, porque era muito fácil, de se entender, não tinha escrita, naquele tempo, ou seja, até tinha, mas não era, disponível a todas as pessoas, não era todo mundo, que tinha acesso, às escrituras sagradas, então, era uma forma, muito fácil, e didática, de Jesus, ensinar, os evangelhos, ensinar, e pregar, as boas novas, de salvação, e transformação de vida, então, Jesus usa a parábola, e aqui, ele usa a parábola, no semeador, e a gente vai discorrer, um pouco aqui, a respeito desse texto, e ele fala, de quatro exemplos, de recepção, da palavra, e esses quatro exemplos, se aplicam a nós, porque é exatamente, diante desses quatro exemplos, que nós nos identificamos, é assim, que nós recebemos a palavra, entenda isso, então, a primeira, Jesus diz o seguinte, e aconteceu, que semeando ele, uma parte da semente, a semente, é a palavra de Deus, é a palavra que é pregada, que é anunciada, ou a palavra que é lida, é quando eu abro a minha Bíblia, é uma semente, e essa semente, caiu junto ao caminho, e vieram as aves, do céu, e a comeram, agora, olha a explicação da parábola, o que Jesus, está dizendo com isto, os que estão junto ao caminho, são aqueles, em quem a palavra é semeada, hoje você está, recebendo essa semente, o semeador aqui, está jogando a semente, o semeador aqui, está lançando a semente, qual destas terras, nós somos hoje, aí continua lá, o caminho são aqueles, a quem a palavra é semeada, mas tendo ouvido, vem logo Satanás, e tira a palavra, que foi semeada, no coração deles, aqui nesse primeiro texto, nós já vemos, que o diabo, ele tem um grande interesse, e um dos maiores interesses, de Satanás, é nos privar, da palavra de Deus, porque ele sabe, que a palavra de Deus, é o que vai mudar, a nossa vida, você só está aqui hoje, porque um dia, você ouviu uma palavra, uma semente, foi lançada, e você recebeu, essa semente, não apenas ouviu, quem sabe, nesse mesmo dia, que você ouviu, outras pessoas ouviram, mas não receberam, como deveriam receber, e quem sabe, já não estão mais, porque o diabo roubou, o diabo veio e tirou, e ele fica atento, para ver, qual que é a nossa, receptividade, qual que é a nossa, ação, diante da palavra, se ele vê, que nós não damos, a devida importância, ele vem e rouba, mas aquela palavra, que foi lançada, naquele dia, quem sabe, seria a palavra, que mudaria, completamente, a nossa história, mas nós, desprezamos, demos as costas, ele está atento, é o momento do culto, a palavra está sendo pregada, a palavra está sendo anunciada, e a minha atenção, está em outro lugar, às vezes está na tela de celular, e o diabo vê, a palavra foi lançada, mas foi, mas caiu, à beira do caminho, não caiu, no suco, não caiu, no buraco, não caiu, onde deveria ter caído, ela foi apenas ouvida, ela não foi guardada, tem um pregador muito famoso, pregador americano, muito conhecido, pastor Benerim, ele fala assim, gente, eu vou pregar hoje, e o que eu quero pregar para você, não é de mim, é a palavra de Deus, mas o que eu vou pregar hoje, é, é uma palavra, que vai salvar a tua vida, é a palavra, que vai mudar completamente, o teu futuro, e às vezes, essa palavra está sendo pregada, essa semente, semente é alimento, semente traz colheita, traz resultados, e essa semente, está sendo lançada, e a gente está, ignorando, deixando passar, e o diabo, ele é ladrão, em João 10, 10, Jesus estava falando dos líderes religiosos, mas, líderes religiosos, guiados, pelo diabo, e ele, se refere a esses líderes, é claro, se referindo ao próprio Satanás, que, veio matar, roubar, e destruir, ele é ladrão, se você não quer a palavra, ele vai querer, aí Jesus continua, verso 5, uma outra parte da semente, o interessante, é que não é só uma semente, são várias sementes, quem sabe, o que você está recebendo aqui, é muita coisa hoje, quem sabe, o que você recebeu, nas últimas semanas, foram bastante sementes, o que é que você guardou, da mensagem, da semana passada, o que é que você guardou, da mensagem, da semana retrasada, e outra caiu, sobre pedregais, onde não havia, muita terra, e nasceu logo, porque não tinha, terra profunda, mas saindo, o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, e secou-se, a explicação, da mesma sorte, os que recebem, a semente, sobre pedregais, que ouvindo a palavra, logo com prazer, a recebem, recebe de bom grado, essa palavra, era o que eu precisava, ouvir, ele lê um texto, ele abre a Bíblia, ah, mas é exatamente isso, que eu precisava, ouvir, o Senhor, é o meu pastor, e nada, me faltará, meu Deus, que palavra maravilhosa, glória a Deus, fecha a Bíblia, e vai embora, mas ela não foi, ela não foi guardada, sabe quando é que eu deixo, a palavra, ou a semente, criar raiz, é quando eu gasto, tempo, meditando, nesta palavra, eu já, eu já falei aqui, para os nossos líderes de célula, sempre quando a gente fala, sobre um treinamento, eu falo aqui, para os nossos jovens, que, não leia, a sua Bíblia, depois de ter, ficado um bom tempo, nas redes sociais, e não leia, a sua Bíblia, ou melhor, não entre em redes sociais, depois de ter lido, a sua Bíblia, eu já contei aqui, que, por muito tempo, a primeira coisa, que eu fazia, quando acordava, era, acessar as redes sociais, e a última coisa, que eu fazia, antes de dormir, era acessar as redes sociais, até que então, eu, tive um desses, puxões de orelha, bem caprichados, do nosso pai, e agora, a primeira coisa, que eu procuro fazer, todos os dias, quando eu acordo, é ler a minha Bíblia, e a última coisa, que eu procuro fazer, antes de dormir, é ler a minha Bíblia, por que, que eu não posso, acessar uma rede social, ou, qualquer canal, de informação, depois que eu leio, a minha Bíblia, porque o objetivo, de abrir a minha Bíblia, e ler, não é só ler, como nós falamos, mas é, pensar, meditar, você lembra, o que Deus disse, a Josué, quando Josué, estava temeroso, estava preocupado, ele estava vindo, de uma perda, muito grande, Moisés, o grande líder, um grande estadista, um grande profeta, um grande homem de Deus, tinha morrido, um grande líder da nação, mas agora, Deus levanta Josué, e ele está temeroso, ele está apavorado, aí Deus chama, ele diz assim, ei, você quer ter o mesmo êxito, que Moisés teve, então faça o que ele fazia, o que é que ele fazia? medite, que esta palavra, primeiramente, não se aparte, dos teus olhos, não tire esta palavra, da tua mente, alimenta a tua mente, com esta palavra, diariamente, e não só se alimente, mas medita nela, fica ruminando nela, quem, quem já foi de sítio aqui, ou já foi num sítio, aqui, levanta a mão, o Anderson, eu sei que, 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 que a família lá de Bocaiú, muitas vezes fomos lá, né, na chácara lá da nona dele, e, e quem já, já viu, uma vaca, um boi comendo, quem já viu uma vaca, um boi comendo, vocês veem como que é, né, a forma de alimentação deles, eles recebem o alimento, eles engolem, e você vê, né, passando assim, porque a garganta é grande, né, ela passa por aqui, e daqui a pouco volta, o negócio, olô, que nojo, e ela mastiga de novo, e daí engole de novo, e depois volta, aquela comida, e mastiga de novo, qual que é o objetivo, é tirar todo o suco do alimento, todo o sumo do alimento, todos os nutrientes do alimento, ou seja, ela fica ruminando aquele alimento, quando Deus fala para Josué, ei, medite nesta lei, nesta palavra, dia e noite, está dizendo, ei, esta palavra precisa estar, sendo lembrada, na tua mente, todos os dias, ou todo dia, todo momento, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, Senhor, o que o Senhor tem que falar comigo, é exatamente essa palavra, clara e objetiva, não vai faltar nada para mim, o Senhor é aquele que me sustenta, o Senhor é aquele que me fortalece, eu saio pela manhã, já com essa palavra, durante o dia, diante das circunstâncias, das situações, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará, e quando eu chego à noite em casa, esta palavra, ainda está latente, na minha mente, mas o problema, é que quando eu leio a Bíblia, eu já ligo, eu já acesso uma rede social, e são centenas de informações, por minuto, que eu recebo, então essa, essa mensagem, essa meditação, que eu recebi, já foi embora, e é exatamente disso que trata, a terceira recepção, o terceiro tipo, de terra, verso 7, e outra, caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto, explicação, da palavra, da parábola, e outros, são aqueles que recebem, a semente entre os espinhos, verso 18, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas, as ambições de outras coisas, entrando, sufocam, a palavra, e ela fica infrutífera, é uma palavra, é uma palavra morta, ou seja, o que eu recebi, durante a manhã, não vai trazer resultado, nenhum, para o meu dia, porque a informação, da rede social, as informações, dos noticiários, as notícias ruins, vieram, e cresceram, são os espinhos, como que uma semente, vai poder, dar resultados, no meio de espinhos, não tem possibilidade, e é assim, que a gente está levando, aquilo que pode dar vida, para nós, é assim, que nós estamos levando, que pode salvar, a nossa vida, é assim, que nós estamos levando, aquilo, que verdadeiramente, pode trazer esperança, para a nossa vida, nós estamos deixando, coisas, na nossa mente, tomar conta, de todo o espaço, do nosso coração, dos nossos olhos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, se eu recebo, uma palavra, por exemplo, o Senhor é fiel, para fazer, muito mais, do que pedimos, ou pensamos, segundo o poder, que opera em nós, está lá em Efésios, se eu medito, nessa palavra, primeiro, eu entendo, a fidelidade de Deus, as notícias ruins, virão, claro que virão, mesmo sem eu procurar, elas virão, eu não preciso, abrir uma rede social, para a notícia ruim vir, não preciso abrir um noticiário, para a notícia ruim vir, às vezes, eu entendo o ônibus, alguém já começa a contar, uma história ruim, eu chego no trabalho, já vem uma notícia ruim, mas se a palavra de Deus, ela está latente, na minha mente, no meu coração, essa palavra, rebate a notícia ruim, vem a notícia ruim, ou seja, os espinhos, eles tentam sufocar, mas se a palavra, está sendo bem alimentada, está sendo bem recebida, essa palavra, rebate, a economia mundial, está entrando, um grande recesso, e o globalismo, faz com que todo mundo, sofra, por causa de um problema, que aconteceu, lá no país, desse tamanhinho, da América Latina, ou do continente, africano, mas aí, se eu não tenho a palavra, eu medito, mais, nas más notícias, lembro que o salmista, fala, em um dos seus, dos seus salmos maravilhosos, ele diz assim, olha, bem-aventurado, aquele que confia no Senhor, e que não teme, as más notícias, por quê? Porque ele tem a palavra de Deus, para rebater essas más notícias, se eu não tenho palavra, irmão, a recessão vai trazer depressão, no meu coração, na minha mente, mas se eu tenho a palavra, essa palavra rebate, ei, está vindo recessão, está vindo sim, mas a Bíblia diz que ele é fiel, para fazer muito mais, do que eu possa imaginar, e a palavra vai rebatendo, se eu não tenho só uma palavra, eu tenho mais palavras, eu tenho mais sementes, vem mais notícias, e essa palavra rebate, 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 a ponto de, essa palavra me sustentar, me fortalecer, e não as notícias ruins, me fazerem dobrar-me, diante do que este mundo está oferecendo, aí vem a última parte, que é essa parte, que o Senhor Jesus quer que sejamos, que está lá, no verso 8, e outra parte caiu, em uma boa terra, diga comigo, boa terra, boa terra, diga comigo, boa terra, olha para o teu irmão, diga assim, boa terra, pergunta para ele, se é boa terra irmão, olha para o teu irmão, pergunta para ele, se é boa terra irmão, isso é para você guardar, é didático, uma outra parte caiu na boa terra, e deu fruto, e vingou, e cresceu, e produziu, a 30, outros 60, e outros 100, a explicação da parábola, verso 20, os que recebem, os que recebem a semente, em boa terra, são os que ouvem a palavra, e recebem, guardam, salvam, fica guardada aqui, está sendo ruminada, e dão frutos, um a 30, outro a 60, e outros 100 por um, depois que eu comecei a fazer isso, a minha vida mudou, vou mostrar para você, como é que é o meu café da manhã, você consegue colocar aí Pedrinho, saiu um culto de jovens, e estava falando sobre a palavra de Deus, eu falei, gente tem que comer a palavra, aí você sabe como é que é jovem, se você não vai direto ao assunto, eles não entendem muito, é assim que tem que ser, está ótimo, obrigado Pedrinho, lá em, em Apocalipse, no capítulo 10, no verso 9, a Bíblia diz que um anjo, quando está trazendo a revelação, do Apocalipse, para João, ele, ele diz exatamente, a respeito disso para João, ei, pegue esse livro, que contém, tudo o que vai acontecer no futuro, e come, se alimenta dele, se você quer entender, o futuro, come deste livro, se alimente, desta palavra, lá em Ezequiel, no capítulo 2, no verso 9, da mesma forma, quando o profeta, tem, uma visão, de Deus, Deus fala a mesma coisa, naquela época, não tinha brochura, não tinha livro, como nós temos hoje, a escrita, era em rolos, e olha lá o que diz, então vi, e eis que, uma mão, se estendia para mim, e eis que nela, havia um rolo, de livro, eu acho que é no verso 10, que diz, e estendeu diante de mim, e ele estava escrito, por dentro e por fora, e nele estava escrito, lamentações, suspiros e ais, verso 11, parou aí no 10, então é um verso antes, mas, o profeta recebe, a mesma ordem, pegue deste rolo, e coma dele, se alimente dele, não é à toa, que esses grandes homens de Deus, sabiam exatamente, quais os planos de Deus, para a sua vida, para o futuro, porque eles se alimentavam, da palavra, sem palavra, não tem vida, sem palavra, não tem Jesus, o que é que diz lá, no primeiro verso, do evangelho de João, e nós cantamos já aqui, nessa noite, no princípio, ele, era, a palavra, você está entendendo, porque que o diabo, ele não quer, que você se alimenta, da palavra, porque quando você se alimenta, da palavra, você se alimenta, do próprio Jesus, antes ele era o verbo, ele era a palavra, mas o verbo, a palavra, virou uma pessoa, e veio este mundo, e habitou entre nós, então, quando eu me alimento, da palavra, eu estou me alimentando, do próprio Cristo, do próprio Jesus, é por isso, é por isso que Jesus, no evangelho de João, capítulo 6, ele diz, aquele que não come da minha carne, e não bebe do meu sangue, aquele que não se alimenta de mim, não tem parte comigo, o inimigo sabe, e é por isso que ele vai tentar roubar de você, roubar de você, e hoje está tão fácil ter uma Bíblia, no Brasil você pode ter quantas Bíblias você quiser, não é proibido, em muitos lugares do mundo as pessoas não podem ter, mas aqui pode, aqui você pode ter vários aplicativos dentro do seu celular com a Bíblia, você pode gastar tempo, vou te dar um conselho, a gente gosta de comprar tanta coisa boa para a gente, coisa bonita, vai lá e compra uma boa Bíblia, uma Bíblia bonita para você, para você ler, para você aprender, de manhã tinha uma senhora aqui, e ela veio no final do culto, e falou assim, bispo Marcelo, eu estava ouvindo a mensagem, você pode me indicar um livro, para que me ajude a aprender mais a Bíblia, e eu falei assim, querida, pegue uma melhor Bíblia de estudo que o senhor puder, e leia esta Bíblia, o senhor não precisa de nenhum livro auxiliar, o senhor só lendo a sua Bíblia, com um rodapé de um estudo bem apurado, isso vai ajudar demais a senhora, as vezes a Bíblia que a gente tem é a mais simplesinha, a mais fraquinha, não, vai lá e gasta teu dinheiro com uma Bíblia boa, uma Bíblia bonita, para que quando você abrir, você tenha prazer, ah, não entendi esse verso, mas tem explicação aqui, vários eruditos, vários estudiosos, que leram e releiram, estudaram, aprenderam, colocaram aqui informações riquíssimas, para que a gente pudesse entender, o que está escrito aqui, a gente só sofre o que a gente quer, eu já falei aqui, se alguém chegasse para você hoje, e dissesse o seguinte, ei, eu vou te dar um lugar, um alvo, vamos imaginar, você tem que ir a pé, até São Paulo, quando você chegar em tal cidade, em tal lugar, lá vai ter uma mala, com um milhão de dólares para você, não precisa nem responder para mim, você iria? Claro que iria, eu conheço gente, que vai daqui de Curitiba a pé, lá para a Aparecida do Norte, a gente foi participar de um congresso, alguns anos atrás, lá em São, em São, não são verdade não, São José dos Campos, pertinho de Aparecida, gente do céu, o que a gente encontrou, de gente andando de madrugada, e vou dizer uma coisa para você, muitas das pessoas sofrem acidente, porque elas estão andando no meio da estrada, escura, e vem pessoas que estão desatentas, com sono, e atropelam essas pessoas, muitas daquelas estradas, não tem iluminação suficiente, e elas estão indo lá, e uma coisa que não vai trazer resultado nenhum, agora se alguém chegasse e falasse para nós, ei, um milhão de dólares no final desse caminho, está aqui o GPS, vai a pé, eu tenho certeza que um monte de gente iria, acho que até eu iria, ou um milhãozinho, agora eu não preciso andar 600, 700 quilômetros, para encontrar aquilo que vai transformar a minha Bíblia, é só eu fechar a porta do meu quarto, abrir a riqueza que o Senhor deixou para mim, e ler quais os planos dEle para a minha vida, o que Ele tem para o meu futuro, o que Ele tem para a minha casa, como eu resolver o problema na minha família, como eu resolver o problema no meu casamento, como eu cuidar dos meus filhos, está tudo aqui, tudo aqui, isso aqui é mais rico do que um milhão de dólares, e qualquer outra coisa que você possa imaginar, inclusive se você ler bem isso aqui, você pode até saber como ganhar um milhão de dólares, leia provérbios, um provérbio por dia, 31 provérbios, leia um por dia, você vai ver, e Deus vai te ensinar muita coisa, porque é um dos livros da sabedoria, palavra de Deus, nem só de pão viverá homem, mas de toda, a vida depende, a nossa vida, e quando eu falo de vida, eu falo em todos os sentidos, minha vida física, minha vida emocional, e principalmente minha vida espiritual, depende desta palavra, não só de pão viverá homem, mas de toda palavra, que sai da boca do Deus Todo-Poderoso, é isso que vai me sustentar, é isso que vai me fazer permanecer de pé, irmão, eu poderia falar muita coisa aqui, mas a gente não tem tempo, por isso eu vou pedir para que você, fique em pé, e saia do seu lugar, por gentileza, eu gostaria de fazer como o apóstolo fez, naquele primeiro domingo, traz a sua Bíblia aí, traz a sua Bíblia, junto, vem aqui a frente, saia do seu lugar, nós vamos orar juntos, se você entendesse, a riqueza que está aqui, você não largaria a tua Bíblia, em nenhum momento do teu dia, ela te acompanharia de dia e de noite, aonde você fosse, qualquer dúvida, Senhor, o que o Senhor quer me mostrar, o que o Senhor quer falar comigo, não sei o que fazer, não é horóscopo não, não, é direção, é revelação, Deus fala, o que o Senhor quer me mostrar, o que o Senhor quer falar comigo, aqui, não contém a palavra de Deus, aqui, isso aqui, é a palavra de Deus, tudo que saiu da boca de Deus, está aqui, toda a escritura, é inspirada, pelo próprio Deus, para corrigir, para fortalecer, para edificar, para ensinar, as escrituras sagradas, então, vou pedir para que você, coloque aí, essa Bíblia, no seu coração, porque a semente, agora tem que estar perto, da terra boa, esse coração, e a terra boa, será que nós, não estamos sendo, o pedregulho, será que nós, não estamos sendo, os espinhos, será que nós, estamos sendo, só aquela beira do caminho, não, eu sou terra boa, e se você, quem sabe, se identificou, com alguma dessas, dessas, dessas terras aí, você vai dizer, Senhor, eu não quero mais, ter espinho aqui, eu não quero mais, perder a tua palavra, a terra boa, ela retém, e quando Jesus, fala sobre o 30, o 60, e o 100, ele está dizendo, que a terra boa, mesmo sendo terra boa, ela pode não ter, aproveitamento completo, é isso que Jesus, está dizendo, mesmo sendo terra boa, às vezes, você vai aproveitar, só 30% daquilo, que você ouviu, só 30% da semente, não vai ser, toda a semente, que vai, que vai trazer resultado, por quê? porque o que traz resultado, aquilo que é cuidado, semente é jogada, ela é regada, ela é trabalhada, então ela cresce, e ela dá frutos, ela floresce, e dá frutos, é aquela pessoa, que ouviu toda a mensagem, mas teve uma parte, da mensagem, que falou mais diretamente, com ela, então ela pega essa parte, é o 30%, é o 30 por 1, tem outro, que já pega um pouco mais, ele já, cata com vontade, 60 por 1, agora tem aquele, que é o espertão, que ele não só ouve, mas ele escreve, tudo, o que ele está ouvindo, esse vai aproveitar 100%, vai ter um resultado, de 100 por 1, sabe por quê irmãos, porque a gente confia muito, na nossa mente, não, eu vou ouvir essa mensagem, e não vou esquecer, eu não vou esquecer nada, eu pergunto para você, quantos aqui lembram, cada palavra, que o apóstolo Sérgio pregou, lá na primeira semana, quantos de vocês, lembram, a mensagem, que o pastor Irã pregou, na segunda semana, quantos de vocês lembram, a mensagem que o pastor Alexandre pregou, na semana passada, o mais recente, só, lembra 100%, aquele que anotou, porque depois que passou o tempo, ele foi lá, e meditou, naquilo que tinha sido escrito, naquilo que ele recebeu, naquilo que ele guardou, naquilo que salvou, agora se eu não salvo, se eu não guardo irmão, não vai embora, e o grande resultado é isso, a tua colheita, está sendo mediante, aquilo que você está guardando, ah, eu acho que nem o 30%, não, vamos aproveitar tudo irmãos, vamos pegar tudo, se você não conseguiu gravar tudo, depois pega a gravação, fica lá no YouTube, fica lá nas nossas redes sociais, já que você quer usar a rede social, já que a gente gosta de rede social, então vamos ouvir a mensagem, vamos ouvir a palavra, essa parte que eu não peguei, essa parte aqui eu não anotei, vou anotar tudo, eu quero 100% de aproveitamento, mesmo a terra boa, ainda pode ter perdas, então seja a terra boa, sejamos terra boa, e aproveitemos tudo, tenhamos resultado 100 por 1, uma semente por 100 de aproveitamento, feche os seus olhos, curva a sua cabeça, e vamos orar, vamos orar, fale com o Senhor, diga Senhor, me perdoa todas as vezes, que eu desprezei a Tua Palavra, me perdoa todas as vezes, que eu negligenciei a Tua Palavra, me perdoa todas as vezes, que eu acordei e dormi, sem abrir a minha Bíblia, me perdoa todas as vezes, que eu deixei de meditar, naquilo que o Senhor deixou, para salvar minha vida, para guiar minha vida, para mudar e transformar, todas as áreas da minha vida, me perdoa Senhor, me perdoa todas as vezes, que eu falhei, me perdoa, porque eu sei que estou sofrendo, porque eu não dei atenção, na palavra que saiu da Tua boca, eu não fui terra boa, mas a partir de hoje, eu quero ser terra boa, eu quero ser aquela terra, que o Senhor tem prazer, de lançar a semente, eu quero ser aquela terra, Senhor meu Deus, que o Senhor tem prazer, em preparar, para jogar, Senhor meu Deus, essa preciosidade, que é a Tua palavra, que saiu da Tua boca, para o nosso bem, faz de mim, essa terra boa Senhor, faz de mim, essa terra boa, eu quero ser, essa terra boa, me ajuda, a ser essa terra boa, e assim como fez, o salmista lá, nos salmos de número 119, Senhor eu quero amar, a Tua palavra, eu quero me apaixonar, pela Tua palavra, eu quero meditar, nessa palavra de noite, eu quero, eu quero ter paixão, por essa palavra, quem está apaixonado, pensa, pensa dia e noite, eu quero meditar, dia e noite, nesta palavra, me perdoa, todas as vezes, que eu tive vergonha, de carregar minha Bíblia, me perdoa, todas as vezes, que eu tive vergonha, de pronunciar a Tua palavra, de declarar os Teus preceitos, me perdoa Senhor, me perdoa, que eu, eu quero ser, essa terra boa, eu quero ser, essa terra boa, para receber, a boa semente, porque a semente, sempre é boa, sempre é boa, nos ajuda Senhor, nos ajuda Senhor, nos ajuda, a amar, esta palavra, porque quando, amamos a Tua palavra, amamos a Ti, e que esta palavra, nos guie, até a Tua vinda, até aquele dia, que nós, vamos te ver, pessoalmente, face a face, isso só vai acontecer, porque esta palavra, é que nos ensina, o caminho, e que não venhamos, nos apartar dela, nunca mais, ainda com os Teus olhos fechados, eu gostaria de saber, se alguém aqui, nessa noite, que gostaria de, receber Jesus, como o Teu único, e suficiente Salvador, você viu a importância, da palavra, você viu a importância, de, ouvir esta palavra, e esta palavra, veio com o objetivo, de salvar a Tua vida, salvar a Tua vida, olha como é importante, a palavra, e aqueles que recebem, esta palavra, recebe o próprio Cristo, e quando recebe o próprio Cristo, recebe a vida eterna, e quando recebe a vida eterna, recebe a salvação, se tem alguém, nessa noite, que gostaria de dizer sim, para Jesus, recebê-lo como o Senhor, e salvador de Tua vida, se você nunca o fez, mas gostaria de fazer, dê um sinal com a Tua mão, aonde você está, e eu quero orar por você, todos com os olhos fechados, porque é noite de salvação, é noite de transformação de vida, temos alguém, que gostaria de receber Jesus, como o Seu único, e suficiente Salvador, tem alguém, que gostaria de reconciliar, com Jesus, quem sabe um dia, você caminhou com Ele, você o serviu, mas por algum motivo, você se afastou, ficou longe, mas Jesus te trouxe aqui hoje, para te dar uma nova chance, uma nova oportunidade, uma oportunidade de voltar, temos alguém, que gostaria de reconciliar, aonde você está, e eu quero orar por você, porque é noite, de transformação, de vida, não saia daqui, sem tomar essa decisão, eu sempre digo, que a decisão, mais importante, que o homem pode tomar, em toda a sua vida, é a decisão, de receber Jesus, como o Seu Senhor e Salvador, é a decisão, de saber, onde vai passar, a sua eternidade, se tem alguém, gostaria de fazer isso, levante a sua mão, eu quero orar por você, diga obrigado Jesus, diga obrigado Senhor, e dá mais uma forte, salva de palmas, ao Senhor Jesus, bem forte, bem forte, de todo o teu coração, aplauda a esse Deus, que é maravilhoso, e é poderoso, pode voltar para o teu lugar, abençoado, eu artillery e gente, eu digo, eu cему,